E aí, galerinha do mal, tudo bem? Que é o Walter? Sim, é ele mesmo, né? Estamos aqui mais um dia no país dele mesmo, né? Meu xingamento predileto é? E não pode dizer, é que eu sou predileta. Pode, é depois da meia-noite esse programa. Vai se ferrar. Ai, esse fortíssimo! Esse é um palavrãozaço mesmo, começa com F. Eu gosto de... Não, é ferrar mesmo, eu não falo. Ah, é ferrar? Ah, não, então tá, passou. Eu achei que você estava disfarçando e dissesse aquela outra palavra. Não, 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 é ferrar mesmo. Pois é, pessoal, é o seguinte, estou recebendo muitas mensagens, assim, sabe? Tipo, e aí, Walter, não vai falar mais sobre distribuidora de bebidas? Cadê os vídeos de distribuidora? Cadê? Parou mesmo? Como é que é? Tá, esse vídeo aqui eu vou deixar claro aqui, como é que vai ficar o canal daqui pra frente, né? Respeito de distribuidora e de tudo. Bem, não é segredo pra ninguém que, de uns tempos pra cá, eu não falo mais sobre distribuidora. Não é verdade? Deixa eu ver quantos minutos... Tá. De uns tempos pra cá, eu não falo mais só sobre distribuidora, eu falo de outros assuntos. Eu já venho vindo com esse formato há algum tempo. Por quê? Porque eu pretendo crescer no YouTube, eu quero crescer como criador de conteúdo, entende? Quero crescer como criador de conteúdo. E distribuidora é um ramo muito nichado, tá? Muito nichado. Então, eu quero crescer, eu quero falar de outros assuntos, é o que eu gosto de fazer. Eu acredito que eu encontrei o que eu realmente gosto de fazer, eu gosto de gravar. Quando eu não gravo, eu sinto falta. Eu gosto de olhar pra câmera e expor as minhas ideias, falar o que eu penso, dizer o que eu quero. Sabe que eu sinto essa vontade, entende? Eu gosto disso. Portanto, eu venho mudando o formato justamente pra isso, pra poder abranger os assuntos do canal, entende? E, sim, canal distribuidora, pra mim, acabou. Canal distribuidora, o hype acabou. O hype não está acabando, o hype acabou. Eu te faço uma pergunta. Quais canais distribuidora que posta vídeo hoje em dia? Kawaii e Teodoro. Mais alguém posta? Um ou outro posta. O restante acabou. Por que o hype acabou? E onde sou bobo? Nem nada, eu não vou seguir o hype. Eu vou fazer o que eu gosto de fazer, entende o que eu tô falando? Então, esse canal, sim, de vez em quando eu posso fazer um vídeo falando de distribuidora, porque é o meu ramo, é onde eu trabalho ainda, entende? Mas não vai ser um vídeo, não vai ter vídeos. Se você ficar no meu canal com esperança de ver vídeo de distribuidora, esquece, cara. Não vai ter. Vai ter uma vez ou outra. Isso você vai ver no título, né? Então, assim, eu abordo sobre empreendedorismo, ideias, sacadas pra poder ganhar dinheiro, sacadas pra ganhar dinheiro vendendo na internet, vendendo nas ruas ou na distribuidora. Empreendedorismo no geral. E distribuidora se encaixa nisso, entende? Então, é a partir daí que eu quero seguir. Eu quero fazer um canal de opinião, expor as minhas ideias, enfim, né? Então, em se tratando de distribuidora, pra mim, o hype acabou. O hype acabou. Você pode ver, cara. Você vê pelos canais de distribuidora. Acabou, velho. Acabou. Eu estava até conversando com o Giovanni ontem, do vídeo, né? Sobre isso. Então, não tem mais o que. Eu vou falar o quê, cara? Eu vou falar o quê? O que nós vamos falar mais de distribuidora? Tanto assunto que já falando. Sobre todos os tipos de temas. Sobre todos os tipos de assuntos. Precificação. Reposição. Ah, dá pra abrir seu distribuidor do zero. Dá pra abrir seu distribuidor com pouco dinheiro. Compensa. Vale a pena abrir na chuva, como dizia o Gladson, né? Tretas que tivemos. Acabou, cara. O ciclo se fechou. A gente tem que entender que a gente tem que subir de nível, tá? Na vida, na vida, nós precisamos subir de nível. E eu, dentro do YouTube, eu quero subir de nível. Eu quero alcançar outros patamares, né? Até então, eu estou com 18 mil inscritos no canal. Se eu estiver só com distribuidora, com certeza, vocês vão estar aí com isso tudo, certo? Então, assim, pra quem gosta do meu conteúdo, espero que, bem, que eu continue fazendo, honrando, né? Vocês com os meus vídeos, enfim, com as minhas falas. Pra você que gostava do meu canal, porque eu falava distribuidora, ainda vou falar distribuidora, mas não com tanta relevância. Porém, eu vou falar sobre muita coisa que envolve empreendedorismo. E isso são sacadas que você vai utilizar dentro do seu comércio. Porque pode abranger todo tipo de ramo, todo tipo de comércio. Ó, uma meta que eu tenho para o ano que vem, no meio do ano que vem, enfim, do ano que vem, é vender frangassado na distribuidora. Eu estava com essa meta uns tempos atrás, abortei, parei, agora estou de novo, agora estou planejando para começar o ano que vem. Vai ter vídeo sobre isso, entende? Mas daqui pra frente é mais assim, esses vídeos de react, falando a minha ideia, as minhas opiniões sobre as coisas, entendeu? Então, espero que vocês não fiquem decepcionados comigo, na verdade. E a gente segue firme aí no canal, como sempre, né? Não vou parar de gravar, porque é algo que eu descobri, é algo que eu gosto de fazer. E você, cara, suba de nível também. Está na hora de você subir de nível, cresça, tá? YouTube é um ramo, é um caminho que dá para ganhar a grana. Você tem que ser persistente, você ganha em dólar, ganha em moeda forte, certo? Então você tem que ir para cima e gravar, cara. Entende? Dê a cara tapa, dê a cara tapa. Você, para sobressair das outras pessoas, você tem que fazer diferente, certo? Faça coisas diferentes e você terá resultados diferentes. Eu comecei a fazer diferente de canais de distribuidora e estou tendo resultados diferentes. Estou alcançando públicos na qual eu não alcançava antes. E isso está sendo muito prazeroso para mim, entende? E financeiramente falando, também está sendo bem legal, saca? Então é isso. Espero que você entenda, espero que você busque também o seu caminho e não vai pelo hype. Não vai pelo hype, porque o hype acaba. O hype acaba, tá? E a vantagem de gravar vídeos assim como eu faço, de opinião, é que todo dia é um 7 a 1, meu velho. Todo dia tem uma pauta merda para você falar. Todo dia tem um assunto novo para você falar. Nunca vai acabar. Então você sempre tem assunto para comentar. Entende o que eu estou falando? E eu tenho um canal de culinária também que eu criei. Eu gosto de cozinhar. Não sei cozinhar porra nenhuma. Mas eu gosto de cozinhar, né? E ele já está indo para 500 inscritos. E inclusive, se inscreva lá. Vou deixar um trechinho aqui e vou deixar o link na descrição. Se inscreva lá. Preciso bater mil inscritos. Quando você estiver me assistindo, criar um canal no YouTube, pode vir falar comigo. Meu WhatsApp está liberado para qualquer um aí. Eu vou divulgar você no meu canal. Eu falo de você. Eu sigo você. E é assim. Rapaz do céu. É isso. Tudo bem? Então tá bom. Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Quer ter resultados diferentes na sua vida, independente do que você queira? Faça coisas diferentes. Tá bom? Tanto em relacionamento, tanto no trabalho, tanto com os colegas. Na vida. Faça coisas que você não está acostumado a fazer. Faça coisas diferentes. Você vai tomar gosto. E quando você começar a fazer coisas diferentes na sua vida, você vai começar a enxergar caminhos que você não enxergava, literalmente. E você vai viver um novo mundo. Uma nova aventura, né? Nossa, olha só. Uma nova aventura. Você vai viver coisas novas. Entende? E é isso. E pra finalizar, eu fiz um vídeo ontem, né? Eu tô postando esse... É, eu fiz um vídeo ontem. Eu fiz um vídeo hoje, né? Só que eu postei ontem. E esse eu tô postando agora. Sobre a planilha, né? Sobre um... Eu tô preparando um material pra você poder ter uma gestão financeira pessoal vantajosa na sua vida, tá? Aí você vem e me fala, ai, Balta, mas você não é rico, não sei o que, cara. Deixa eu te falar. Eu vou falar o que eu falei no vídeo anterior. Rico não quer dizer que, ah, pra mim ser rico eu tenho que ter uma Ferrari, uma Lamborghini, um Porsche, uma mansão ou uma casa num condomínio fechado de luxo. Não. Riqueza pra mim não é isso. Riqueza é você ter uma vida em paz. Ter qualidade de vida. Qualidade de sono. Isso é riqueza pra mim. Olha só, depois que eu mudei a minha mentalidade sobre alguns aspectos na vida, eu consegui ter minhas coisas. Olha, eu tenho dois carros, eu tenho uma moto, eu tenho um comércio, eu tenho um lote, eu tenho a minha casa própria. Eu tenho dinheiro na conta, certo? Eu não sou rico. Eu não sou rico. Realmente eu não sou rico. Mas eu vivo muito bem, eu tenho conforto. E é isso que eu quero que você tenha também. Conforto. Busque conforto, certo? Primeira coisa que você tem que fazer, cara, organizar a sua vida financeira pessoal, certo? É isso, tá bom? Então a gente vai se falando disso em outros vídeos, fechou? Muito obrigado por tudo. Um grande abraço a todos vocês. Quem não é inscrito, se inscreva na porra do canal, fechou? Valeu, falou e até mais. E aí, querido, você vai até pro céu, mas por enquanto tá na terra. E quem tá na terra tem que cortar cabelo, porque rapa sovaco, tem que escovar dente. Quem tá na terra tem que se arrumar. Quem tá na terra tem que passar perfume desodorante. Creme de adante, porque tá na terra. É uma gira. A bomba gira tá rodando, rodando, rodando. E tá que nem dentro, trabalha em teu portão. Mas, meu Deus, hoje eu coloco uma placa com leveiro reluzente. Aleluia, aleluia, aleluia. Porra, não há vaga, não há vaga, não há vaga. Não há vaga, não há vaga, não há vaga. Ele é barachandarabai, ele é barachandarabai. Aqui não. Sempre tem uma amiga que pode ser melhor que você. Sempre tem um amigo que pode ser melhor que você. Irmã, cabelo, o que que eu faço? Tabe todas as prechas e não abra vaga. Pra que ninguém melhor tome o teu lugar.